Olá amigos da Liberdade, nesse vídeo eu queria discutir com vocês o poder dos sonhos. A gente vive pensando que sonho é algo que se faz quando está dormindo, não tem nenhum significado, não serve para nada, é só algo que acontece naturalmente. Mas sonhos são muito importantes, são através dos sonhos que nós podemos mudar a realidade. É através do sonho que você conquista, se você não consegue imaginar, você não vai nunca conseguir transformar em realidade. E quando você tem um sonho, nesse mundo que a gente vive, você pode ser tratado inclusive como um maluco, pode ter gente que vai te chamar de mil e uma coisas, vão tentar roubar esse sonho de você. Então o sistema que a gente vive, ele não quer que você tenha um sonho, ele não quer que você tenha... Ah, eu quero sonhar em ter, sei lá, saúde, ou conquistar um amor, ou seja lá o que for, sonhar em ser algo bem para a sociedade, sonhar em transformar algo, sonhar em se ajudar, seja lá o que for. A sociedade, o sistema, ele vai querer que você não sonhe, ao contrário, ele vai querer te vender sonhos, vai falar, olha, não sonhe com isso, sonhe com esse carro, sonhe com essa casa, sonhe com aquela mulher, sonhe com qualquer coisa que eles possam te vender, essa é a verdade. Eles não querem que você saiba o poder do sonho, e você vai ver aí, a maioria das pessoas não tem sonho algum, elas vivem por esse mundo, passam por esse mundo, sem, sabe, sem ter um objetivo pelo qual lutar, sem algo no qual elas vivem por, trabalham por, se dedicam por. Você pode ir sonhando, talvez conquistar esse sonho, mas mesmo que você não consiga, mesmo que você tente, 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 você vai continuar tentando, porque ele vai te fazer feliz, vai te alimentar, vai te trazer felicidade, você vai se sentir bem. Esse é o poder do sonho no oculto, é por isso que é importante que você sonhe, por isso que é importante que você, sabe, o que que eu quero dar, o que que eu quero, não o que as pessoas querem que você querem, não o que que as pessoas querem que você seja, mas você, o que que você sonha, o que que você deseja, corra atrás, você vai se ver muito mais feliz, eu garanto. Isso é, obrigado a todos, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre, até a próxima, tchau, tchau.